E aí galera que acompanha Aventura de Ler, o nome é Guilherme Schneider e estou aqui na Artes Alley da CCSP 2019 Um lugar que reúne todos os artistas independentes, alguns até com contratos já assinados com grandes editoras Mas que estão expondo seus trabalhos aqui e tendo grande receptividade por parte do público Então a gente vai conversar um pouquinho com esses artistas que estão autografando, que estão conversando diretamente com o público Para saber um pouco de como eles sentem essa troca, público-artista e o que esse público representa para a obra deles Vamos lá, vamos conversar com eles Olha, eu estou com o Caio e o Guio aqui atrás de mim e vou perguntar qual é a importância da CCSP para você Cara, ela é essencial para o quadrinista, para o artista independente, hoje em dia ela é o evento mais importante do ano Porque é o momento da gente se encontrar com o nosso público, a nossa relação hoje em dia com o público é muito baseada nas redes sociais A gente se divulga, a gente vende pelas redes sociais E esse cara é um evento inacreditável de relacionamento, as pessoas que acompanham muito a gente pela internet De repente elas têm um momento de troca, de poder conversar com a gente, comprar as nossas coisas, é inacreditável A importância desse público, você falou que a galera conhece vocês na internet, mas esse momento de trocar uma ideia A importância do público geek para a sua obra, como é que é? Sim, assim, esse evento ele reúne um público que tem um interesse pela cultura pop em geral E o legal é que assim, o nosso trabalho, apesar de ser independente, ele é um trabalho que vem dessa mesma bagagem pop Então o legal é a gente poder fazer essa troca, as pessoas que têm interesse por quadrinhos, quadrinhos americanos, quadrinhos japoneses Elas têm a oportunidade de ver a produção nacional de artistas que também são fãs, também são geeks, também são nerds Que também são fãs dos mesmos quadrinhos, dos mesmos artistas Mas ao mesmo tempo tem uma digestão disso através dos olhos de um brasileiro, de um artista brasileiro Então é uma troca muito importante, assim, cara, é um momento muito legal para a gente Eu acho um pouco da sua obra, para quem não conhece, já deu para ver que tem uma referência japonesa legal aí, né? Sim, eu gosto bastante Esse daqui é o meu lançamento do momento, é o Artbook Mirepois Eu reuni um pouco, assim, do meu trabalho mais recente no Instagram Tem um pouco de processo, tem um pouco de ilustrações, quadrinhos Tudo baseado, assim, na relação das pessoas com a comida, na relação que as pessoas formam através das comidas, né? E esses são outros quadrinhos meus, dos outros anos de Comic Con, inclusive, né? Esse foi o lançamento de 2017, 2018, e esse foi o lançamento de 2017 É um quadrinho mais com uma referência de terror E um quadrinho sobre um estrangeiro visitando uma casa de banho no Japão E a estranheza que isso causa nele, né? Já foi no Japão? Já, já fui algumas vezes, já E esse é também, assim, um pouco da minha vivência, assim, né? Transformada em quadrinho A maior importância da CSTP para a gente, como artista, é o dinheiro, tá? Assim, é interessante, para alguns artistas aqui acabam se destacando mais Rolam mais entrevistas, tipo, como está rolando agora É legal a visibilidade e tudo mais Mas aqui é um evento que tem muita gente Então, acaba sendo muito compensador financeiramente Para muita gente que está aqui expondo Porque nem sempre as feiras de publicação acabam surpreendendo tanto Em relação a finanças, né? Então tem muita gente que vem aqui para pagar as contas mesmo Sinceridade é ótima Deixa eu te perguntar um negócio também A importância desse público aqui, cara? Esse é o seu público-alvo? Você consegue definir algum público-alvo? Ou aqui está todo mundo junto? Como é que é isso? Esse não é o meu público-alvo Aqui é um evento de cultura pop E eu produzo quadrinhos independentes Já começou errado Mas assim, tem muita gente aqui Tem muita gente aqui que gosta do meu trabalho Me acompanha na internet, me conhece Já me viu em algum lugar e tal Mas aqui é bem misturado E eu acredito que também a maioria do público aqui É homem E homens já não são a maioria do meu público Meu público é 80% mulher e 20% homem Então, aqui eu acho que é mais um evento de cultura pop e heterossexual Que está tentando, aos poucos, né? Ser mais inclusivo Trazer mais pessoas e artistas LGBTQ+, Porque esse cenário de quadrinho pop Esse cenário geek É um cenário extremamente machista Muito escroto Para a gente que é mulher A gente se fode Para tentar entrar e inserir nesse cenário Tipo, as HQs Da DC, da Marvel Colaborando com essa visão de Mulheres como um fetiche masculino Só contratando vários caras Para produzir todas as HQs de heróis Então acaba virando uma bola de neve, né? Só tem cara fazendo HQ A história vai ser toda na visão de um cara E aí, quem vai consumir vai ser os caras Não vão ser as minas Porque elas não vão ler isso E não vão se identificar Por isso que o meu público Ele é a maioria, mais historiamente, mulher Porque eu faço quadrinhos pensando nas minas Compartilhando a minha experiência E elas veem isso As protagonistas, elas acreditam nelas Porque são protagonistas reais Não são como essas personagens de HQ de herói Que são super hipersexualizadas E sexys Que não existem na real, né? Essas mulheres não existem Então, a gente está aí Como produtoras independentes A gente tenta furar esse mercado de alguma forma E é muito bom que a gente esteja aqui Nessa CSTP Trazendo, né? Essa cena aí de Minas Ferozes Para mudar esse cenário ridículo Mostra a sua obra também É... O seu lançamento agora Esse é meu lançamento Ônibus da Madrugada É uma série Em quadrinhos Esse é o primeiro episódio É... É uma aventura psicodélica Maluca De duas minas que se conhecem Num ônibus mágico Interdimensional Daí elas vivem várias tretas E... Perrengues E acabam virando grandes amigas Tô aqui com a Caru e com o Gustavo E quero saber uma coisa Gente Qual o valor da CSTP Para vocês como artistas? Cara O contato que você tem com o público Com os outros profissionais da área É... É só incrível É inacreditável Para você? Para mim Poxa É a união de todos os nerds E os excluídos do mundo E todo mundo vem aqui E perde a vergonha E... Todo mundo é muito legal No final das contas, né? Aí os excluídos se unem E a gente se sente quentinho por dentro Acho que é a melhor parte da CSTP Qual a importância desse público específico nerd Para a obra de vocês Enquanto autores Trocar essa experiência e tal Como é que vocês sentem isso? A importância desse público específico Público nerd Cara, inclusive a gente está fazendo um lançamento aqui agora É... Então é... É super importante Assim, nós temos o nosso primeiro contato com o nosso público A gente pode ver a opinião das pessoas Saber o que eles acham Poder ter essa troca mais... Mais próxima com o pessoal Sem contar também, né? Que nem eu falei antes Todos os outros autores estão aqui Então a... A troca de experiência Com o pessoal da sua área é muito importante também Você falou do lançamento Qual o lançamento? Conta pra gente aí Então a gente está fazendo esse lançamento A Cabana Que é um thriller De suspense Que fala muito sobre Ressignificar Violência na infância É, são 86 páginas 86 páginas Ele trata a história do Alexandre Que é um homem que Ele viveu a infância Toda uma... Até chegar na vida adulta Ele viveu uma vida muito Conturbada Por conta da violência doméstica Do pai dele E toda a relação que ele tinha com o homem dele E agora depois E ele sempre cresceu odiando o pai E agora depois de adulto Ele tem que cuidar do pai idoso Embárido Então é toda essa questão De ressignificar o amor A relação dele com a violência E como isso... As causas e os efeitos Que se trazem na vida dessa pessoa Olha, pra gente Principalmente A oportunidade de conhecer o público Porque a produção do quadrinho É algo muito solitário Você fica muito tempo Sem nem saber se alguém vai ler O que você tá fazendo E a partir do momento que você lança E tem um espaço Onde você pode conectar o autor Com o público E possibilita Essa interação Ouvir críticas Feedback E elogios Que não tem problema Também pode elogiar Que a gente não liga É... Ajuda muito Inclusive Porque quando eu volto Pra produção Eu tô mega empolgado Pra fazer mais E pra fazer melhor E pra estar aqui no outro ano Então acho que principalmente Essa possibilidade de interagir Com quem consome nosso trabalho É incrível Assim Eu não tinha essa oportunidade antes Era muito mais raro em eventos E agora Na CXP Tem possibilitado isso De forma bem bacana Você falou de interagir com o público E cara Qual o valor do público geek Assim pra sua obra O público nerd em geral Como é que você vê esse público Tendo essa importância pra você? Legal É assim O meu trabalho Ele varia a temática um pouco Então É... Hoje em dia Eu tô fazendo um projeto Que se chama Kung Fu Gang Que é esse aqui Que tem muita referência De anime De mangá Esse projeto Tem casado bem mais Com o público Que já lê mangá Que já lê Não que eu seja Não que eu desenhe o estilo do mangá Mas eu leio muito mangá Assisto muito anime Então as minhas influências Acabam transparecendo mais Nesse projeto E esse projeto Acaba também conectando melhor Com esse público geek Mas eu tenho um outro Conta um pouco da sua obra aí também É então Pra poder colocar num contexto É... Por exemplo Noite em Leifert É um projeto Que os personagens São pintores do século XIX Então é o Van Gogh Gustave Klint Usou Trek, Gauguin e Goia Num cabaré de Paris De 1800 e pouco É uma outra temática Completamente diferente daquele Então esse aqui Interage mais com o público Mais velho Que gosta de história da arte Que vem de um outro background É... O desse também Que é inspirado em canções Da Donirão Barbosa Esse aqui é campeão De presente pra pai Mãe e avô Porque a galera mais nova Meu avô adora Donirão Barbosa Vou levar pra ele E ao mesmo tempo Apresentou a Donirão E a obra dele Pra um público mais jovem Que nem o conhecia Então eu geralmente falo Meu, ouve as músicas dele Que ele é incrível Não lê só o quadrinho Vai mais a fundo Então o que eu sinto é Dentro do material que eu produzo Uns reverberam mais Com esse público O geek mesmo Que assiste os filmes Que acompanha os painéis E tudo mais E outros eles acabam interagindo Um pouco melhor Com outros faixos etárias Assim, né Mas é tudo incrível E esse público mais novo Que a gente chama de geek Nerd Eles São abertos também A experiências diferentes Assim O evento possibilita isso Eu ouço muito esse feedback De Nossa, eu nunca tinha parado Pra conversar com quem escreve Desenha Eu não imaginava Como é que era o processo Então eu acho que Tá abrindo esse mundo Pra eles também Essa oportunidade de interação Eles tão começando a descobrir Que tipo Um desenho Ou uma história Ela não pega e surge Pronta na cabeça É um processo Que toma anos Às vezes Até que você Amadureça Elabora uma ideia Então tem sido É É Muito vantajoso Nesse sentido Tanto pra gente Quanto pro público Eu acho Eu acho que essa junção Realmente tá incrível Eu assino meus trabalhos Como Love e Love 6 Mas meu nome é Gabi E a importância Da CCXP Para os meus trabalhos É essa oportunidade De colocar os meus trabalhos Em contato com o público Que comumente Não estaria interessado Em ir atrás Espontaneamente Então as pessoas É que elas consomem Muito cultura pop Coisas mais mainstream E eu faço um conteúdo Que tá mais É Acolhido no underground Dos quadrinhos alternativos Independentes brasileiros Então as pessoas Então as pessoas Então as pessoas passeiam Pelo artista alien E elas são atraídas Pela visualidade Do trabalho Conhecem e gostam Então acho que é esse O valor Assim Eu entro em contato Com um público Que comumente Não é o consumidor Comum dos meus quadrinhos Mesmo A importância desse público Você falou que é um público Que não é o seu público Talvez o seu principal público Alvo Mas Qual a importância dele Assim Em momentos de troca Como esse da Comic Con Eu acho interessante Porque às vezes Esse público Que já não é o consumidor Dos meus quadrinhos Os meus quadrinhos São bastante políticos E feministas E às vezes Esse público da CCXP Não tá exatamente Engajado Nessas discussões políticas E daí eu sinto Que é uma forma de Incentivar Estimular uma discussão Dentro de outros Meios sociais Outros círculos sociais A respeito desse tema Assim Mostra pra gente também O que você trouxe agora Tem lançamento Nessa Comic Con Mostra um pouco pra gente Fala um pouco Meu grande lançamento É a Cheiloca Que é um livro De 200 páginas História em quadrinhos É uma história completa Sobre uma sociedade Formada só por humanas Que no nosso universo Seriam só mulheres E elas estão Na iminência De serem extintas Porque elas tem Uma questão com a reprodução E essas quatro personagens Que a gente acompanha Ao longo da história Vão tomando decisões Que são definitivas Para o futuro Da sociedade delas E eu tenho também O Garota Siririca O Garota Siririca É o meu best seller Que eu publiquei em 2015 Que é sobre essa garota Que é viciada em masturbação E acaba envolvendo As amigas e ela mesma Em situações engraçadas Constrangedoras Eu chamo de comédia erótica Aqui é a maior vitrine Que a gente tem Para poder expor Nosso trabalho A maior feira de quadrinhos Que tem De todo o circuito E graças a Deus Está tendo muito mais feiras Agora Com muito mais consistência Eu inclusive organizo Uma chamada Do Poccom Que acontece em junho Na época da parada Na parada de orgulho LGBT Aqui de São Paulo Isso Essa feira sem rol E só artistas LGBTs De quadrinhos E artes gráficas Mas a assistência de SP É a maior Em termos de público E visibilidade Então é muito bacana Para a gente estar aqui Qual a importância Desse público geek Para a sua obra mesmo? Ah cara É o que sustenta Mas aqui é onde tem Uma das maiores saídas De venda De quadrinhos Onde a gente conquista Um público novo também Que muita gente não conhecia Acaba passando aqui Na mesa Conhece o trabalho Então é muito importante Para a gente Para fomentar público E fala O que você está trazendo Desse ano Aqui para o evento? Bom, esse ano Eu estou lançando O segundo volume De Bendita Cura Que é um quadrinho meu Que aborda a questão Da cura gay Ele mostra o que é Ter a vida marcada Pelo esses tratamentos De reversão sexual E pela homofobia E esse livro Foi finalista Do Jabuti O primeiro volume E também ganhou O HQ Mix De Melhor Web Quadrinhos E eu estou lançando A continuação aqui É um espaço Bem importante Porque é uma vitrine Para apresentar o trabalho Para um grande público Além de entrar em contato Com outros grandes artistas Que já estão estabelecidos No mercado Que são super reconhecidos Então é uma oportunidade Bem importante Que é bacana Estar aqui E Adri, o valor Desse público geeks Público nerd Para a sua obra É o seu público-alvo Então É muito gratificante Quando o pessoal Conhece o trabalho E diz que curte E fala da importância Que tem Eu fico muito feliz Sendo que não sou Um autor super reconhecido Ainda E que daí Quando as pessoas Entram em contato Com o meu trabalho Elas curtem E acontece Sei lá De vir um dia Comprar uma HQ E depois volta Para comprar o resto dela Sabe Então Essa troca É muito boa E como eu disse É uma oportunidade legal Para apresentar esse trabalho Para um grande número E ainda mais Que o meu trabalho Tem essa proposta De Promover a representatividade LGBT De um jeito Bem diferente Usando super heróis Contando histórias de super heróis Com humor Que é como eu Eu gosto de fazer isso No meu trabalho De promover Essa representatividade Desse jeito De um jeito Mais bem humorado Com histórias De aventura De super heróis Edri Mostra o que você está trazendo De novo Quais são os seus lançamentos Beleza O que eu estou trazendo Nessa edição de novo É a sexta edição Do Cara Unicórnio Que é o meu principal projeto Que é uma série Que zoa com os clichês De quadrinhos de super heróis Mas como eu disse É uma plataforma Para eu falar Desses temas De diversidade Temática LGBT De um jeito Bem humorado E divertido E a galera tem gostado E eu fico bem feliz com isso Cara, o valor Desses esses p Para mim É a quantidade De trabalho Que você consegue trazer E apresentar Para um público novo Então assim Tendo um artist Alley desse tamanho Muito artista Que nunca teve a chance De expor Em um lugar grande Que não tem Uma chance De ter um Talvez um palco Tão grande Para expor Seu trabalho Talvez ainda esteja começando Consegue já vir aqui E apresentar para a gente Que muitas vezes Até gente importante Que é do mercado Que trabalha No mercado editorial Consegue já Apresentar para essas pessoas E assim É o começo Para muita gente Tem gente mais Madura Nesse cenário Que já chega E já apresenta Coisas mais robustas Aumenta seu público Consegue fazer novos contatos Expande muita coisa Para iniciantes Que nem eu Que nem muita gente aqui É bom por causa Que muita gente Passa nas mesas E é um lugar Que as pessoas Vêm dispostas A conhecer o trabalho Então assim Se tem uma barreira De repente Para você vender Em alguma loja Que você não Está lá para apresentar Um trabalho Aqui você consegue vir Apresentar certinho A pessoa Normalmente elas são Elas prestam bastante atenção Porque elas estão procurando isso Então isso Esse é o lance Daqui do Artist Alley E as pessoas estão procurando mesmo E na CCCP no geral A importância do público geek O público da CCCP No seu trabalho Esse tipo de público É o público que consome Principalmente suas obras É esse público sim Aqui eu acho que É uma concentração boa disso Talvez Como eu posso dizer É que tem tanta gente Talvez assim Eu faço mais para o estilo mangá Mas é tanta gente Que acaba se tornando Normal Todo mundo parece Que se interessa Pela mesma coisa Então Mesmo que você não Talvez seja um cara Que ligado ao quadrinho americano Ele goste mais disso Talvez ele tenha um amigo Que ele quer presentear Então essas coisas Vão acontecendo Então assim Torna praticamente Todo mundo a seu público Isso que é o legal E Levi Mostra aí Qual que é a sua obra Quais são os quadrinhos Tem vários aqui Então conta para a gente Sim Eu estou trazendo O Born Cartola É um mangá nacional De 408 páginas Ele saiu pela editora VEC Ele é essencialmente Um mangá de fantasia Onde a gente acompanha A gala cartola Que é uma alusão Ao mágico clássico Que tira o coelho da cartola Correto Só que aqui Todos os personagens Da história Têm essa habilidade E não necessariamente É uma cartola O chapéu Então pode ter um cowboy Com aquele chapéu clássico De cowboy Que ele pode ter essa habilidade De tirar as coisas Da cartola também Aqui eles são chamados Dos viajantes São uma espécie De seres humanos Mágicos Então eles tem uma conexão Muito forte com a natureza E eles usam isso Para resolver problemas Mágicos mundo afora Então eles nunca podem Ficar parados Como o próprio nome já diz São os viajantes Então eles estão mundo afora O tempo inteiro A gente acompanha A gala cartola Que além de Ter É uma história fechada Além de ter A cartola clássica Do mágico Ela também tem Uma habilidade especial Que vem do sangue dela Que permite ela Tatuar-se E guardar significados E poderes Então por exemplo Numa âncora Que ela tem na mão Ela pode De repente Guardar o peso real De uma âncora Então ela pode usar Isso em uma briga Por exemplo Aí assim Bom Isso seria só Umas 20 páginas Aí depois tem mais É 400 Exatamente Bom galera Que acompanham o Ventura de Ler Esse foi o dia especial Aqui direto da Comic Con Entrevistando os artistas Que vieram aqui Nesse Artes L Muita gente Sendo procurada Muitos artistas Trazendo obras incríveis Valorize sempre o trabalho nacional E se inscreva também Aqui no canal Do Aventura de Ler Para mais conteúdos assim Siga nossas redes sociais E se vê em um outro evento Tá bom? Nunca se esqueça disso Valorize o quadrinho nacional Que tá cada vez melhor É impressionante cara Sem brincadeira Se inscreva no canal Obrigado.